Música Oi gente, estão curtindo os vídeos do Quer Que Eu Desenhe? Já falamos sobre globalização e tabela periódica. Se quiser assistir outros desenhos lindões, clica no card aqui em cima e cola nos outros vídeos. Já deixa pra gente aquele like esperto, compartilha com seus amigos e não esquece de mandar as sugestões de temas pra gente desenhar. Fica ligado e não dá bobeira. No link aqui da descrição tem esse mapa mental em alta resolução e bem lindão pra você baixar. Sem mais delongas, vamos buscar conhecimento. Vamos contar a linda história dele, que veio de longe com muita malemolência. O Movimento Uniforme. Meu Deus, o que é o Movimento Uniforme? Calma, calma, não é nenhum alienígena. Na verdade, como o nome já diz, o Movimento Uniforme é antes de tudo um movimento. Pô, e como é esse movimento? Para ter movimento, é preciso haver uma troca de posição, o famoso deslocamento. Agora, como você tem certeza que um movimento é uniforme? Fique de olho nas características. O Movimento Uniforme possui velocidade constante. Ou seja, o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Atenção para as unidades de medida. O deslocamento, para o Sistema Internacional de Unidades, precisa estar em metros e o tempo em segundos. Logo, a velocidade será medida em metros por segundo. Fique atento para não confundir. No dia a dia, a velocidade está em quilômetros por hora. Aqui, utilizamos metros por segundo. Para converter metros por segundo em quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. E de quilômetros por hora para metros por segundo, adivinha? Você divide por 3,6. A fórmula que representa esse movimento uniforme é V igual espaço sobre o tempo. Se a gente quiser pirar nessa equação, ela pode ser desmembrada. Assim, ó, até virar S igual a S0 mais VT. Apelidada carinhosamente de equação horária da posição. É aquela equação que lembra a palavra sorvete, sabe? Muitos alunos já entram em desespero quando veem essas fórmulas. Professor, pelo amor de Deus! Quando uso uma, quando uso a outra? Muita calma e relax. Pense o seguinte, o que você quer? O cálculo certo vai depender do que você quer encontrar. Se quiser calcular uma posição numa variação de tempo, é melhor usar a equação horária da posição. Para encontrar a velocidade relacionada a um deslocamento, é melhor usar a fórmula V igual a S sobre T. E dessa equação, você pode construir gráficos. Já que temos duas funções, teremos dois tipos de gráficos. Um em função de ST, outro em VT. Primeiro, vamos analisar o ST. Se você for uma reta crescente, assim ó, subindo, que nem a nave do ETzinho, bem ali, isso significa velocidade positiva. Quando a reta está descendo, ou seja, T crescente, sabemos que a velocidade é negativa. Já no gráfico VT, observamos uma reta paralela ao eixo X. Isso indica a característica principal do movimento uniforme, lembra? A velocidade é constante. Quando o ponto está acima do eixo X, a velocidade é positiva. Quando está abaixo, a velocidade é negativa. Agora, quais são as propriedades gráficas dessa galera aí? Sabemos que a área do gráfico VT é numericamente igual ao deslocamento. Mesmo que a questão seja complicada, se você conseguir entender o que está aqui, vai ver que não tem nada de outro planeta no movimento uniforme. Assim ficou mais fácil entender o movimento uniforme? Maravilha! Agora basta aplicar as fórmulas direitinho e partir para o abraço. Ou melhor, para o Enem. Curtiu essa arte? Lindona, né? É só clicar no link aqui da descrição para baixar esse mapa mental completo direto para o seu computador. Faz um pôster sensa, coloca na sua parede e posta no Instagram, marcando a gente. Falando em Instagram, corre para seguir a gente em todas as nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que rola no vestibular. Não esquece de dar like nesse vídeo para a gente saber se você gostou e de se inscrever no canal do Descomplica. Vai! Participe, comente quais temas você gostaria de ver no próximo episódio do Quer Que Eu Desenhe. Esse vídeo é igual terapia, sempre pode ajudar alguém. Por isso compartilhe, vai clicar na prova e até a próxima, pessoal. Entendeu? Ou quer que eu desenhe?